Nós estamos aqui com a intenção de expandir o nosso entendimento, aprofundar a nossa própria compreensão sobre aquilo que o Senhor está fazendo na história. Não é sobre apenas curiosidade ou apenas sobre fatos, sobre o futuro, mas nós estamos aqui falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. É tudo sobre Ele e é sobre Ele que nós queremos falar nessa tarde. Então, nada mais justo do que nós começarmos adorando ao Senhor. Então, eu quero pedir para você adorar o Senhor no seu lugar nessa hora e orar pedindo para que o Senhor oriente o nosso coração, oriente a nossa mente, para que nós possamos colocar os nossos olhos nele, para que nós possamos colocar em Cristo Jesus toda a nossa atenção nesta tarde. Oh, Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado porque como igreja estamos aqui reunidos para nos debruçarmos sobre a Tua Palavra. Para refletirmos sobre quem Tu és, sobre aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, que os nossos olhos estejam em Ti, somente em Ti nesta tarde, Senhor. Prepara o nosso coração, a nossa mente para aquilo que nós vamos conversar nesta tarde. Que aqui seja um ambiente de paz, um ambiente de entendimento e não um ambiente de confusão, não um ambiente de polêmica, não um ambiente de simplesmente a nossa própria entendimento humano, mas que o Seu próprio Espírito esteja falando conosco nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode se assentar. Bom, pessoal, gostaria, antes da gente entrar, temas propriamente ditos, eu gostaria de fazer uma introdução aqui nesta tarde, nós vamos ter aí, só para vocês terem uma ideia, essa introdução vai ter cerca de vinte e poucos minutos, depois o Davi vai entrar e vai conversar com vocês sobre o primeiro tema. E aí, depois dessa exposição do Davi, nós temos um primeiro break, primeiro intervalo. Bom, pessoal, quando a gente fala de escatologia, muitas coisas vêm à nossa mente. Muitas vezes vem a ideia de fim do mundo, a ideia apocalíptica, não necessariamente sobre o livro de Apocalipse, mas um Apocalipse como um fim do mundo, como a destruição de tudo, como a vinda do anticristo, como a marca da besta. São esses os temas que muitas vezes estão no nosso imaginário. Arrebatamento, tribulação, governo mundial, são os temas que martelam na nossa cabeça, porque é aquilo que muitas vezes é enfatizado. Mas nós vemos que escatologia é muito mais do que isso. E a escatologia, quando a gente fala de escatologia, nós estamos falando sobre o estudo das últimas coisas, a doutrina dos últimos dias, mas muito mais do que isso, a gente está falando sobre um movimento, sobre uma agenda de Deus, sobre um agir de Deus na história que tem um princípio, tem um processo e tem um final. O termo escatologia, esse termo que é usado pelos teólogos para descrever esse conjunto de estudos e de entendimentos a respeito do fim dos tempos, vem da palavra escatos ou escatom. Esse termo é usado pelos autores do Novo Testamento simplesmente para descrever a palavra último ou final. E é usada muitas vezes para descrever o último dia ou o dia do Senhor, ou os últimos dias. Então, se refere à conclusão, ao fechamento, ao cumprimento final da realidade presente. Então, é sobre isso que nós vamos falar, mas não necessariamente somente sobre o nosso futuro, o futuro a partir de nós. Porque muitas vezes a gente entende que escatologia é só sobre o futuro a partir daqui. Como se não tivesse já se cumprido muitas coisas do ponto de vista escatológico. Como se Deus já não tivesse agido na história. Como se... E eu posso dizer que a maior parte das coisas já se cumpriram em um certo sentido. Porque a vinda do Messias, que era o grande... A grande esperança escatológica do povo judeu... O povo de Deus já se cumpriu. Ainda faltam coisas. Ainda há coisas a se cumprirem. Ainda há coisas a se... A nós experimentarmos como povo de Deus e como humanidade. Mas muitas coisas já se cumpriram. Eu coloquei aqui dois exemplos de textos. Acho que não está indo para lá. É, mas é que... Era para estar no anterior. Bom, tudo bem. Mas em João 6, capítulo... João capítulo 6, a partir do versículo 39, diz o seguinte. Gente, a vontade de quem me enviou, isso é Jesus falando, é esta. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu pai é que todo aquele que vira o filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, aqui ele está falando do último dia, né? Dessa conclusão, desse momento da ressurreição dos mortos. E ele está usando o termo escatos. Que é o termo que a gente usa para a escatologia. Também em Atos 2, 17, diz. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Que derramariem o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. E aqui você vê que nesse texto de Atos, o contexto é o Pentecostes. Onde o espírito já está sendo derramado. Então, nós vemos que de alguma forma, quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando de algo que ainda vai se cumprir e de coisas que já se cumpriram. E de coisas que estão se cumprindo. Fala de um movimento, de uma agenda de Deus na história. E eu queria trazer aqui para vocês, antes de a gente entrar propriamente nos temas, discutir o quão essencial é a doutrina escatológica. Porque muitas vezes isso pode ser uma causa de divisão entre a igreja. Muitas pessoas têm diferentes visões a respeito do que é escatologia. A respeito de tudo o que ela representa. Nós temos, por exemplo, a escatologia do ponto de vista tanto geral, que seriam os eventos que envolvem toda a humanidade, como a escatologia individual, que seria nosso destino, depois da morte. Mas são temas complexos, são temas difíceis. Mas eu queria só destracar aquilo que Albert Mohler chama de três níveis de doutrina. Três níveis de doutrina. O que significa isso? Que nem toda doutrina tem o mesmo nível no sentido do quão importante é nós estarmos de acordo com aquilo. Vou dar um exemplo. As doutrinas de nível um são aquelas doutrinas centrais e essenciais da fé cristã. Como, por exemplo, a trindade. Todo cristão, independente da denominação, independente da igreja local, independente do seu credo, independente do momento em que você vive na história, deve estar de acordo completamente com a doutrina da trindade. A humanidade e a divindade de Jesus são outro exemplo, é um outro exemplo de doutrina que todo cristão deve concordar, deve declarar a mesma fé. Por isso que, ao longo da história da igreja, nós tivemos o que a gente chama de credos, que eram fórmulas, digamos assim, e textos, pequenos textos que resumiam a fé cristã. Isso não existe, não foi feito agora, não foi feito no século passado, não foi feito na reforma, isso foi feito há muitos séculos atrás. Nos primeiros séculos da igreja, algumas doutrinas consideradas essenciais foram estabelecidas. E para você se chamar cristão, você precisa acreditar e professar esses ensinos. Que Jesus é plenamente Deus, que Jesus é plenamente homem. Que Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia, literal e fisicamente. Que Jesus voltará literal e fisicamente. Que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, mas um só Deus. Amém? Qualquer cristão que se diga cristão, deve afirmar essas verdades. E é por isso que algumas seitas não são consideradas cristãs. Alguns movimentos que se dizem cristãos, como por exemplo os mórmons, ou as testemunhas de Jeová, são seitas. Eu acho que o Adventista estaria na categoria de nível dois. Mas, talvez até no nível um em alguns aspectos. Mas, em relação a trindade, em relação a quem Jesus é. Nesse caso, os mórmons e testemunhas de Jeová seriam os exemplos mais claros. Porque, por exemplo, os mórmons não acreditam que Jesus é Deus. Aliás, os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Mas que Jesus é apenas filho de Deus, no sentido de que ele é um homem, digamos, superior, mas não Deus. Então, aqui estão algumas das heresias que foram combatidas pela igreja logo no início. As doutrinas de nível dois, no entanto, elas abrem algum espaço para discordância. Por exemplo, batismo. Batismo por imersão ou por aspersão, batismo infantil, batismo adulto. São questões muito importantes e que toda igreja deve ter um posicionamento. A doutrina, por exemplo, dos dons do Espírito. Ou se uma mulher pode exercer o ministério pastoral. São doutrinas importantes. São doutrinas que cada igreja deve estabelecer a sua visão. E que uma igreja local deve estar em concordância sobre esses pontos. Mas, não necessariamente alguém que discorde nesses pontos não é considerado um cristão. Por exemplo, o batismo por aspersão é praticado por inúmeras denominações cristãs. O batismo infantil, pela igreja luterana, pela igreja presbiteriana, algumas igrejas metodistas. Então, há espaço para você chamar aquele de irmão, mesmo discordando de algo importante como o batismo. Porque essa é uma doutrina importante, mas ela não é crítica do ponto de vista se ela é cristão ou não. Mas aí nós temos as doutrinas de nível 3. Que são aquelas que permitem discordâncias, mesmo entre irmãos, que congreguem dentro de uma mesma igreja local. Como é o caso do tema que nós vamos falar hoje. Que são temas que estão envoltos em certos mistérios. Que são muito mais difíceis de ser compreendidos. É claro que nem todos os elementos da doutrina escatológica estão no nível 3. Por exemplo, todos nós devemos querer que Jesus vai voltar. Isso é nível 1. Isso, se você não crer que Jesus vai voltar, você não é cristão. No entanto, em que momento se dará isso? Como se dará isso? Após quais eventos? O que vai acontecer depois? Quanto tempo? Isso são questões de nível 3. Ou seja, são questões que nós devemos refletir. Não são questões pequenas. Não são questões irrelevantes. São questões muito importantes. São questões que devem ser estudadas com critério, com zelo, com temor por cada um de nós. Mas não são questões que devem nos dividir. Enquanto corpo de Cristo. Por isso que talvez você até possa discordar de algo que eu diga hoje, ou que o Davi diga hoje. Mas isso não fará com que a gente não congregue na mesma comunidade, com que a gente não ande junto. Porque são doutrinas de difícil compreensão e que estão em voltas em mistérios. Mesma coisa, por exemplo, sobre anjos e demônios. Sobre hierarquia dos anjos. Sobre como que é os seres celestiais. São doutrinas importantes que devem ser estudadas. Mas elas não fazem parte de uma pessoa discordar sobre os anjos. Não te faz menos cristão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, é importante a gente entender isso para que a gente não se arme desnecessariamente para algo que seja divisório. Agora, é importante a gente entender também que é preciso construir uma escatologia saudável. Porque muitas vezes nós vivemos num contexto em que as pessoas, elas usam os temas da doutrina escatológica de uma forma errada. De uma forma humana. De uma forma a trazer medo. De uma forma a ser simplesmente por achismos. De forma sensacionalista. Eu quis trazer aqui três características de uma escatologia não saudável. Que é o que está aqui no lado esquerdo, né? Então, primeiro, seria uma escatologia especulativa. O que é uma escatologia especulativa? É aquela que só fica especulando. Quando vai acontecer? Ah, porque tal presidente, não sei o quê, é o anticristo. Ah, porque inventaram um chip que vai colocar aqui na minha mão e eu vou ficar com a marca da besta. Especulação. Ah, porque fulano de tal falou tal coisa. Claro que podem acontecer eventos que chamem a nossa atenção. Mas quando a nossa escatologia, ela está unicamente focada em ficar desvendando as coisas. De ficar atrás daquilo que causa curiosidade. De ficar buscando aquilo que a Bíblia não é clara. Querendo descobrir quem é isso, quem é aquilo. Isso é especulação. E o que a palavra nos diz é que a escatologia, ela não deve ser especulativa, mas ela deve ser cristocêntrica. Significa que ela deve apontar para a natureza e obra de Cristo. A gente não está falando sobre algo apenas relacionado a eventos. Nós estamos falando de uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Ele é o centro. Amém? Uma escatologia cristocêntrica. Nós vemos que na Bíblia, tanto o Pai como o Filho, como o Cristo, são referidos como Alfa e Ômega. O princípio e o fim. Então, Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele é o Autor. Mas Ele também é o Consumador. Ele é aquele que completa a obra que Ele iniciou. Dessa forma, a gente vê que o próprio Deus, Ele tem uma natureza escatológica. No sentido de que a própria natureza de Deus aponta para esse princípio e para esse fim. Porque Ele é o princípio e Ele é o fim. E Ele age na história. Por isso que quando a gente entende que é sobre quem Deus é, é sobre quem Jesus é, e sobre o que Jesus está fazendo, e não simplesmente sobre a marca da besta, ou sobre o que aconteceu lá com Israel tal ano, o que aconteceu agora, o que vai acontecer amanhã, que guerra está estourando, que doença está estourando, que terremoto está acontecendo. É sobre Jesus. É sobre Ele. Amém? A segunda coisa que pode acontecer, nós temos uma escatologia enviesada. O que significa isso? É quando nós temos uma ideia pré-concebida. A gente tem algumas certezas e a gente não permite que a Bíblia reformule essa certeza. Que a Bíblia abalhe algumas certezas que a gente tem. Muitas vezes a gente cria uma ideia de como vai ser as coisas, e a gente lê a Bíblia com essa ideia fixa. E a gente quer que a Bíblia fale o que a gente quer que ela diga. Isso é perigosíssimo. Porque isso faz com que a Bíblia vire uma ferramenta na minha mão, que eu vou usar como eu quero, para defender o meu ponto. Isso não vale só para a escatologia, gente, isso vale para qualquer doutrina. Vale para a doutrina da salvação, vale para a doutrina dos dons, vale para a doutrina de tudo quanto é tipo. Quando a gente quer que a Bíblia diga o que a gente quer que a Bíblia diga, ela já não está dizendo. Por isso que nós precisamos ter uma escatologia que reoriente a nossa visão e a nossa perspectiva. Nós precisamos que a Bíblia molde a nossa forma de pensar por ela mesma. Nós precisamos permitir que a gente leia a Bíblia com fidelidade. Não basta a gente ser superficial e ler um versículo e falar, ok, eu acho que esse versículo quer dizer isso, então é isso. Porque eu senti que é isso, porque Deus me falou que é isso, porque o Espírito Santo me revelou que é isso. Não é assim que funciona. A história da igreja está aí para mostrar que o Espírito Santo não age de forma apenas individual. Ele não fala para uma pessoa. O Espírito Santo está iluminando a igreja ao longo dos séculos, para o entendimento sobre as Escrituras. Não sou eu sozinho, com a minha Bíblia aberta, que vou solucionar todos os problemas. Não sou eu que vou pegar um versículo e dizer que ele diz algo, sendo que ninguém nunca disse isso. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos permitir que a Bíblia adapte a nossa visão e não a nossa visão adaptar a Bíblia. Amém? Em terceiro lugar, nós temos o que eu estou chamando de escatologia sensacional. sensacionalista, igual aqueles jornais, bem sensacionalistas. Tem aquelas manchetes, como aqueles links que aparecem no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. Aquela manchete bem sensacionalista. Vem para produzir medo. Vem para produzir angústia. Vem para produzir confusão. Gente, aquilo que João viu em Apocalipse, nada mais é do que a certeza de que no final Jesus é vitorioso. Aquilo que Deus revelou nas Escrituras sobre os últimos dias tem a ver com esperança, tem a ver com convicção, tem a ver com confiança, tem a ver com fé. Tem a ver com a certeza de que Jesus sempre vence no final. O Apocalipse é escrito para que quando a gente vê, quando a gente vive uma situação de perseguição, de fome, de pobreza, de injustiça, quando a gente vê um cenário, quando a gente está envolvido num cenário onde parece que Deus não está agindo, a gente olha o livro de Apocalipse e vê que o Senhor está por trás da história. A gente percebe que nenhuma besta, por maior que seja, é maior que o Senhor Jesus. Que nenhum dragão é maior que o Senhor Jesus. Que a Babilônia não é maior que o Senhor Jesus. E de que nós reinaremos com Cristo para sempre. É isso. Amém? Por isso que a escatologia, ela deve ser usada para nos encher de fé e esperança. E não de confusão. E não de especulação. E não de sensacionalismo. Porque se o nosso foco é o chip, é isso que nós vamos focar. Se o nosso foco é quem será o anticristo, o que isso vai causar? Sabe o que acontece, gente? O diabo, ele quer que a gente foque no diabo. O diabo quer que a gente fique preso pensando nele. Pensando no que o diabo está planejando. E aí, às vezes, nós perdemos o maior tempo pensando o que será que o diabo está planejando. O que é a próxima coisa que o diabo vai fazer? O que o diabo está planejando? Quando o que a Bíblia enfatiza é o que Deus está planejando. É o que o Senhor Jesus está fazendo. É simples. Quem tem que se preocupar é o diabo. Não a gente. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E o diabo está derrotado. Essa é a boa notícia. Então, toda vez que nós começarmos a deixar o nosso coração ser levado pelo temor, seja por notícias, seja por guerras, seja pela política, seja por perseguição, seja pelo medo do futuro, a gente tem que ser reorientado. A gente tem que ir para as Escrituras e deixar que as Escrituras moldem a nossa visão, a nossa perspectiva. Para que a gente veja o que está por trás, o que está nos bastidores da história. O que está nos bastidores? O Senhor Jesus reina soberanamente. E Ele vai cumprir os seus propósitos de acordo com a sua vontade. Amém? Acho que tem um delayzinho aí, mas vai aparecer. Pessoal, o tema de escatologia, como eu falei no início, ele é um tema com várias interpretações. E que muitas vezes estão relacionadas com a forma como nós lemos o texto bíblico. Lembra que eu disse lá no início que nós precisamos ser fiéis à Bíblia? Deixar que ela molde a nossa visão e a nossa forma de ler, a nossa forma de entender o mundo? Tudo começa com a forma como nós lemos e interpretamos o texto bíblico. A escatologia, gente, ela nunca deve ser fruto apenas de um achismo. De uma preferência pessoal. Muita gente diz assim, ah, eu prefiro achar que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Porque eu não quero passar. Quem quer passar, gente? Agora, é a nossa preferência que vai moldar a forma como nós lemos o texto bíblico? Será que nós estamos sendo fiéis com Deus e com a palavra dEle agindo dessa forma? Nós temos que ser coerentes. Nós temos que, nós estamos diante de Deus. Nós temos uma responsabilidade de ler de forma fiel aquilo que a Bíblia diz. Amém? Por isso, gente, que nessa busca, né? Nessa reflexão sobre o texto bíblico, nós precisamos buscar ser fiel. Nós precisamos buscar ser fiéis à intenção original do autor. E não àquilo que nós entendemos hoje. O que isso significa? Que lá, quando João escreveu o Apocalipse, ele tinha algo em mente. Quando João escreveu o Evangelho, ele tinha algo em mente. Quando Mateus escreveu o Evangelho, ele tinha algo em mente. E nós precisamos fazer o esforço para compreender o melhor possível com as ferramentas que a gente tem. Com o nível de conhecimento que tem. Com aquilo que nós temos na nossa mão de recursos. Com a nossa própria reflexão, com a nossa própria capacidade de entender o melhor possível. O nosso melhor possível. Buscando entender o que ele quis dizer. Tá? Só que nessa busca. Em que nós buscamos, inclusive, harmonizar textos. Ou seja, conciliar um texto com outro. Que muitas vezes parece que está falando uma coisa e o outro parece que está falando outra. Não é? Nessa busca, muitas vezes nós podemos chegar a conclusões diferentes. Como eu falei no início. Não é porque nós podemos discordar que nós deixamos de ser cristãos. Nós precisamos buscar ser fiéis à Bíblia. E com isso nós vamos ter... Às vezes nós vamos discordar. Por isso que há teólogos e biblistas com diferentes abordagens interpretativas. Com diferentes formas de interpretar o texto bíblico. Especialmente a literatura apocalíptica e a literatura profética. Porque assim, gente. A Bíblia é feita de vários gêneros textuais. Certo? Então, assim como hoje em dia você tem lá. Notícia no jornal. É um tipo de texto. O seu e-mail é outro tipo de texto. A mensagem de WhatsApp é outro tipo de texto. A música que aparece lá na projeção é outro tipo de texto. Um discurso falado é um tipo de texto. Cada um tem as suas próprias regras. É a mesma coisa que você interpretar uma piada como se fosse uma notícia. Ou interpretar uma música como se fosse um e-mail. Entendeu? Não vai fazer sentido. Por isso que é importante a gente entender que cada texto tem o seu tipo. O que é uma literatura profética que é diferente de uma literatura narrativa, por exemplo. Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, isso é o quê? É uma literatura narrativa. É um texto que está narrando fatos. Agora, quando Isaías está profetizando sobre as nações inimigas de Israel. Ele não está narrando. Ele está profetizando. Tem figuras de linguagem, tem símbolos, tem formas, ilustrações, hipérboles, exageros propositais. Assim como a gente faz também. Ah, eu estou morrendo de fome, por exemplo. A gente não está literalmente morrendo de fome. Mas a Bíblia também usa esses recursos. E nós precisamos aprender a identificá-los. Agora, eu só queria trazer para vocês, para a gente finalizar essa introdução, quatro grandes abordagens interpretativas. E aqui, gente, não significa que você tem que escolher uma. Comprar uma e acabou. O que eu estou apresentando para vocês é que existem diferentes formas de ler o texto bíblico. E alguns textos bíblicos vão necessitar de um tipo de interpretação mais de uma forma, mais de outra. Eu, pelo menos, acredito que a gente não deve fechar totalmente com uma versão interpretativa. Como se ela fosse a única que pudesse ser usada no texto bíblico inteiro. Mas é importante a gente entender. Então, primeiro. O preterismo. O que é o preterismo? Como vem da palavra pretérito, que é passado. Então, os preteristas, a interpretação preterista, ela vai olhar para os textos apocalípticos. Com o pressuposto de que eles se cumpriram já, a maior parte deles. Então, eles vão ler, por exemplo, algumas profecias, algumas profecias e algumas literaturas apocalípticas, como profetizando, por exemplo, a queda de Jerusalém no ano 70 d.C., que aconteceu quatro décadas depois de Jesus ter suscitado. Muitos da visão preterista vão entender que boa parte das coisas de Apocalipse já se cumpriram. E, por isso, muitos deles vão adotar uma posição teológica pós-milenista. Que significa que eles acreditam o quê? Que agora, que já tudo já passou. A grande tribulação já está passando. O anticristo já passou. Agora nós estamos só esperando Jesus voltar. Existe uma visão assim. Não é muito comum. Mas é uma visão que, ao longo da história, sempre ganha força quando as coisas estão indo bem. Quando, por exemplo, o Evangelho está avançando. Quando o mundo está ficando mais próspero. Está tendo bastante desenvolvimento econômico. Quando está tendo um período de paz. Essa visão, ela ganha força. De acordo com essa visão, aquilo que Jesus profetizava, por exemplo, em Mateus 24, sobre terremotos, guerras, foram coisas que estavam lá no primeiro século. E já se cumpriram. E agora, o que eu estou dizendo, gente, é que essa é uma interpretação. Eu estou dizendo que ela é a certa. Não estou dizendo que é a que eu me aproximo. Agora, o que nós precisamos entender? Que nem tudo o que a Bíblia diz é sobre o futuro. Algumas coisas, de fato, já aconteceram. Não necessariamente todas o que os preteristas dizem. Mas algumas, sim. Por isso que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, quando a gente vai ler o livro de Daniel. Eu lembro, quando eu era criança, o mundo evangélico tinha uma fixação muito grande. Ainda mais por apocalipse, essas coisas, quando eu era criança. E eu lembro que tinha aquele filme Deixados para Trás, Meguido. Eu lembro disso e eu tinha muito medo quando eu era criança dessas coisas. Mas eu lembro que, assim, até mesmo as coisas... Eu lembro quando eu era criança, o pessoal falava que aquela visão de Daniel em que tem um cordeiro com dois chifres e um bode que vem e quebra esses chifres eram as torres gêmeas. Era o avião que bateu nas torres gêmeas. Não sei se vocês lembram dessa história. Sendo que é totalmente nada a ver, assim, não tem nada a ver com o tema. Ou mesmo que o leão, que tem os quatro animais de Daniel, aí tem o leão, o urso, o leopardo e o monstro, né? Ah, o leão é a Inglaterra, o urso é a Rússia. Gente, vamos lá. Deixa a Bíblia falar por si mesma. A própria Bíblia explica quem são os reinos. Se a gente volta lá na profecia da estátua, o próprio anjo fala para Daniel, ó, você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, que também é o leão. É o reino babilônico. Depois é vir a Pérsia, que a gente vê a história de Estera acontecendo nesse período. Depois você tem a Grécia, que é Alexandre o Grande. Depois você tem Roma. Ou seja, esses reinos são identificáveis na história. Isso, inclusive, é um argumento para a gente ver como a Bíblia é verdadeira. Porque ela profetiza coisas que já aconteceram, que nós podemos comprovar. É só abrir um livro de história que você vai ver descrevendo exatamente o que Daniel disse muitos anos antes. Por isso que o que eu quero dizer aqui é que, por mais que eu discorde muitas vezes das conclusões dos preteristas, é importante a gente entender que nem tudo é sobre o futuro. Há muitas coisas que são, já se cumpriram. Você tem a visão futurista, que é a mais comum hoje em dia, neste momento, no meio evangélico. Não foi a mais comum em outras épocas, em outras épocas da história da igreja, outras visões foram mais comuns. Mas o futurismo hoje é o mais comum, nas últimas décadas. Que é essa visão de que a maior parte de Apocalipse fala sobre eventos relacionados ao futuro, ao nosso futuro. Ou seja, que não se cumpriram, que a maior parte não se cumpriu, que tudo ainda vai se cumprir. Essa visão, ela geralmente convive com o pré-milenismo, com a ideia de que Jesus volta antes do milênio, que nós vamos passar por uma grande tribulação, sendo a igreja arrebatada ou não, é uma outra história. Mas que a grande tribulação ainda vai começar. E que no futuro vão ter sete anos, e aí sete anos de grande tribulação, em que o anticristo vai ser revelado. E depois desses sete anos, Jesus volta. Quantos já viram essa visão? Essa é a visão mais conhecida que a gente vê hoje em dia. É como eu falei, em momentos de turbulência, principalmente no pós-segunda guerra, essa visão ganhou muita força. A partir da segunda guerra mundial, essa visão foi ganhando muita força. Porque a gente foi vendo que o mundo não está lá essas coisas. Que o mundo não está progredindo muitas vezes, ele está, na verdade, muitas vezes caminhando para coisas, para desgraças. E é daí que vem essa coisa. Ah, é o fim do mundo mesmo. É uma visão de que as coisas ruins ainda vão acontecer. O outro, o primeiro, as coisas ruins já estão passando. Depois nós temos a visão historicista. Que trata os textos apocalípticos como algo que vai falar sobre a história da igreja como um todo. Aí, por exemplo, tem aquela interpretação das sete igrejas de apocalipse. De que cada uma das sete igrejas representa um período da história da igreja. Ou, por exemplo, de que a igreja católica, de alguma forma, foi uma apostasia da igreja verdadeira. E é a Babilônia lá, a meretriz de apocalipse. Que o Papa é o anticristo. Essa é uma visão historicista. Ou seja, que busca encontrar na história da igreja elementos e fatos que se conectam com aquilo que Apocalipse diz. Ou que Daniel diz. Ou que os textos proféticos e apocalípticos dizem. E ele geralmente é usado em momentos de grande conflito religioso. Momentos de mudanças. Como, por exemplo, na reforma protestante. Em que havia essa divisão bastante ferrenha entre protestantes e católicos. Então, os protestantes muitas vezes construíram uma doutrina para negar a outra parte da igreja. Assim como os adventistas usam muito essa visão. Porque nós somos a parte boa da história. E aí você usa essa visão muitas vezes para colocar o seu movimento. A sua, digamos, linha teológica. Ou a sua igreja como a boazinha. E as outras como vilãs, por exemplo. Então, é comum encontrarmos isso. Essa visão, eu diria que ela é muito comum em igrejas que tem essa tendência para serem seitas. Porque, e não é generalizado. Como eu falei, os próprios reformadores. Alguns deles afirmavam isso. Eles não eram hereges nem nada. Mas a gente vê que ao longo da história essa ideia prospera. Por quê? Porque aí eu estabeleço quem da igreja está certo e quem está errado. E aí isso acaba sendo um perigo também. Mas, como eu falei, tem coisas que de fato você vai ver ao longo da história. E podem ter implicações históricas. Tem coisas que são, por exemplo, até... Por exemplo, aquela interpretação de que, de alguma forma, Deus está restaurando a igreja. Deus está restaurando a igreja a ser como a igreja primitiva. Que é muito comum entre os pentecostais. Entre nós pentecostais. É uma visão, de certa forma, historicista. Por quê? Porque a gente está vendo que, de alguma forma, Deus está agindo na história. Por isso que eu estou falando, não necessariamente essa visão está totalmente errada ou totalmente certa. Tem coisas que vão ser aplicáveis, tem coisas que não vão ser. Por isso que nós precisamos ter critério. E a última. E só para afirmar, historicista não necessariamente está associada a uma visão específica sobre o milênio. Depende de quem você é, de o que você crê. Mas por isso que eu não coloquei nada entre parênteses ali. E, por último, a visão idealista. Idealista, que é a visão mais subjetiva, que espiritualiza mais os textos. Ou seja, ele vai dizer que o Apocalipse fala mais sobre princípios do que sobre fatos literais. Essa visão, muitas vezes, vai buscar entender, por exemplo, o livro de Apocalipse, como mostrando padrões que se repetem ao longo da história, que não necessariamente implicam num momento específico na história. Então, por exemplo, no idealismo, quando a gente fala de anticristo, de besta e tudo mais, não necessariamente é só um. Mas é algo que se repete. Ou seja, a igreja sempre é perseguida, alguém se levanta como anticristo. A Babilônia se levanta contra a igreja. É algo de princípios. Agora, essa visão tem coisas positivas e coisas negativas. Por exemplo, uma coisa positiva é que ela traz para a nossa vida presente ensinamentos que a gente pode tirar de Apocalipse. A gente pode perceber que nós precisamos perseverar na perseguição. Não é necessariamente um fato, é um princípio que eu aplico para a minha vida. Tem aspectos espirituais, tem aspectos morais, que as profecias e o texto apocalíptico pode nos dar para hoje. Não só para quando tiver os sete anos de grande tribulação, se você acredita nisso. Não só para quando exatamente a besta for revelada. Não. Nós devemos culto ao Senhor e unicamente ao Senhor sempre. Todo mundo que se coloca no lugar do Senhor para receber a adoração, seja político, seja celebridade, seja quem quer que for, está agindo como anticristo. Alguém que nega a divindade de Jesus é um anticristo. Então, a visão idealista, ela ajuda a gente a aplicar na vida prática princípios que se repetem. Ao invés de a gente ficar só preocupado com a, quando que exatamente vai se cumprir isso aqui. Mas como ciclos, como padrões. Você está entendendo? Agora, tem coisas que muitas vezes a visão idealista vai idealizar demais. Alguns vão chegar no extremo de dizer, ah não, mas não vai ter exatamente uma tribulação, é uma coisa que às vezes acontece. Então, assim, por isso que eu digo, gente, nós precisamos equilibrar e entender para que a gente não caia em nenhum extremo. Amém? Essa visão, ela geralmente tem um diálogo maior com o que a gente chama de amilenismo. Que é a ideia de que nós, de alguma forma, já estamos vivendo o milênio, espiritualmente. E que na terra, naturalmente, nós não estamos, mas espiritualmente nós estamos. E que essa realidade convive. Essa tensão entre milênio e tribulação convive numa mesma linha do tempo. Eu não vou entrar aqui, gente, por isso que eu estou trazendo isso no início. Porque a nossa ideia aqui hoje, só para a gente alinhar a expectativa, não é apresentar a visão correta. Não é apresentar qual dessas está correta. Porque esse não é, não acho que seja o papel nosso e acho que não seja o tempo. Nós estamos começando, né? É o nosso primeiro workshop de escatologia. A ideia aqui, que eu trouxe isso aqui no início, só para que vocês entendam o mapa, né? De que existem diferentes interpretações. A ideia aqui é a gente trabalhar os fundamentos. Os fundamentos, né? Aquilo que a Bíblia tem como certeza, como convicção. E não apenas especularmos. Por isso que nós não vamos defender uma dessas visões. É claro que eu vou ter as minhas convicções. E isso vai acabar influenciando aquilo que eu falo. Assim como cada um de nós. O Davi também, ele vai acabar, querendo ou não, sendo influenciado por aquilo que ele acredita. Pastor Paulo, pastor Sérgio, pastor Rony. Todo mundo tem uma visão e aquilo vai influenciar. E isso não é errado. O ponto é que nós não temos o propósito aqui, neste dia, hoje, neste sábado, de esgotar o tema e de trazer essa aí a fórmula. Porque muitos fazem isso, gente. Muitas igrejas vão te mostrar um esqueminha e vão falar isso aqui, gente. Você tem que acreditar nesse esqueminha aqui. Tantos anos acontece isso, depois de tantos anos acontece isso. E a gente, sendo honesto e coerente, a gente não pode estabelecer isso como uma verdade absoluta. A gente tem que ter humildade e a gente tem que ter foco naquilo que a Bíblia coloca foco. Que é o Senhor e o de Cristo. Que é aquilo que o Senhor está fazendo na história. Que é como deve ser a nossa postura em relação à nossa esperança, em relação à nossa fé, em relação ao futuro, em relação àquilo que Deus está fazendo. É entendermos o que a Bíblia como um todo fala, do início ao fim. É entender que existe uma história que está sendo escrita. Que nós fazemos parte do rompimento do reino de Deus. Nós somos parte da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Nós somos parte disso. E é isso que nós devemos celebrar. É isso que nós devemos falar. É isso que nós devemos nos lembrar. E é claro, em alguns momentos nós vamos nos deter aos detalhes e buscar entender um detalhe ou outro um pouco melhor. E buscar construir uma visão saudável sobre isso. Mas o foco não é esse. O foco não é o esquema. O foco não é o que vem antes e o que vem depois. O foco é que Jesus Cristo é Senhor. E o foco é entendermos o que Deus está fazendo. De uma forma geral. Para que depois, eventualmente, num próximo workshop, a gente até possa entrar em alguns detalhes, digamos, mais controversos. Aqui eu trouxe só mais um esqueminha, como eu falei, os esqueminhas. Só para mostrar um pouco, bem grosseiramente, a diferença. Então, ali você teve a morte e a exceção de Jesus. Um pouco depois, o momento em que Apocalipse foi escrito. Ali em torno do ano 90, que é o final do primeiro século. E depois você tem ali toda essa linha do tempo até agora. E depois o retorno de Jesus. Certo? Então, a visão preterista, ela vai dizer o seguinte. Olha, a maior parte das coisas, que é o que está em vermelho ali, já aconteceu. Já está. E agora é só esperar o retorno de Jesus. A visão futurista vai falar. Não, a maior parte das coisas ainda não aconteceu. Vai acontecer a partir de agora. A visão historista, isso aí está acontecendo ao longo da história. E a visão idealista vai dizer. Olha, tem padrões que se repetem. Tá? Essas, é como eu disse e vou reafirmar. Eu não estou aqui falando. Olha, essa visão é certa e aquela visão não. A ideia é vocês entenderem que existem diferentes abordagens e que muitas vezes nós vamos combinar essas abordagens de acordo com aquilo que a Bíblia nos diz. De aquilo que a gente estuda o texto e fala. Não, nesse caso, a gente está falando de algo passado. Não, nesse caso, a gente está falando de algo futuro. Nesse caso, nós estamos falando de algo que se repete ao longo da história. Entende? Então, a ideia é essa aí. Tá bom? Gente, vou passar a palavra... E aí E aí E aí Obrigado.